E continua internada na UTI do Hospital de Base de Rio Preto, auxiliar de limpeza de 22 anos, que foi esfaqueada pelo padrasto ontem de madrugada em uma casa no conjunto habitacional Nova Esperança, na zona norte de Rio Preto. Fernanda Marion ao vivo tem as informações pra gente. Fernanda, bom dia pra você, suspeito, já foi preso? Ainda não, tá foragido, mas tá mais do que qualificado pelas autoridades policiais. Casagrande, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá em casa acompanhando a nossa programação. E o nome desse agressor é Ademir Machado Neponuceno, um gesseiro de 29 anos. O que aconteceu? Ele tava na casa da namorada que tem 43 anos, tava fazendo a maior confusão lá. Tava muito nervoso, agressivo, quebrando vários objetos da casa. A mulher, muito assustada, acionou a polícia militar. Só que quando os policiais chegaram no local, o Ademir já tinha ido embora. Essa moça, então, ela foi orientada sobre o que poderia fazer diante de toda aquela situação. Os policiais, então, foram embora também. O que ninguém esperava era que o Ademir fosse voltar. E daí a discussão continuou, dessa vez com a filha da namorada dele, uma jovem de 22 anos. Essa garota, ela pediu pro Ademir parar, pediu pra que ele ficasse quieto. E aparentemente isso deixou ele muito mais irritado do que já tava. Ele tirou uma faca da cintura, atingiu a vítima no peito, foram duas facadas. E as agressões só terminaram porque o irmão dessa jovem conseguiu segurar o agressor. Nisso, a menina conseguiu correr, mas caiu a poucos metros de distância porque tava muito machucada. Os ferimentos eram muito graves. E o Ademir guardou a faca e fugiu. Só que antes, as palavras que estão no boletim de ocorrência, Casagrande, ele disse assim. Você fica desacreditando de mim, dando a entender de que ele já tinha feito algum tipo de ameaça mais grave contra a família, contra essa jovem. A vítima foi socorrida pelo Samuel, o pai da região norte. Quando o quadro foi estabilizado, ela foi transferida pro hospital de base, onde tá internada em estado grave, viu, Casagrande. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e vai ser investigado aqui pela Delegacia de Defesa da Mulher, já que se trata de mais um caso de violência contra a mulher, Casagrande. Casos recorrentes que a gente sempre tem trazido aqui no nosso SBT Interior, Fernanda. E aproveitando que você tem na delegacia, tem algum tipo de informação se ele estaria sob efeito de álcool ou então de drogas? Isso vai ser alvo de investigação. Fato é que a companheira dele disse que ele tava muito nervoso, muito alterado. A polícia vai tentar entender o que deixou ele nervoso, se ele fez uso de álcool ou de algum outro tipo de substância entorpecente. E essa companheira dele já prestou depoimento à polícia ou por enquanto ainda não? Ainda não, Casagrande. O caso foi registrado no plantão policial, vai ser encaminhado pra cá, mas a investigação vai ficar sobre responsabilidade da DDM. E em breve a mãe, o irmão dessa menina, dessa vítima, vão ser chamados sim pra prestar depoimento e esclarecer tudo o que aconteceu. Tá certo, Fernanda Marião. Obrigado ao vivo pelas informações aqui no nosso SBT Interior. Uma boa semana de trabalho pra você.